Opa pessoal, tudo bom com vocês aí do canal do curso de chaveiro HM? Bom, nesse vídeo mais uma novidade para vocês aí que estão sempre assistindo meus vídeos sobre esse curso de chaveiro. Esse é um canal voltado para quem realmente quer aprender essa profissão de chaveiro, para quem já está no ramo, para quem tem alguma curiosidade sobre como é essa profissão, está pensando em entrar nessa profissão. Então aqui você vai aprender como que funciona a máquina de chave. Eu estou com dois modelos de máquina aqui, de chave, vou apresentar para vocês. E vai ser muito interessante para quem está no ramo, para quem tem interesse em adquirir uma máquina, já começar aí nesse ramo de chaveiro. Você quer saber como que coloca a chave na máquina, como que é o procedimento. Então eu estou com dois modelos de máquina, que são máquinas para poder fazer chave e são modelos diferentes, tá bom? Bom, gostaria de pedir uma ajuda para vocês, como eu sempre peço, né? Para poder ajudar o canal aí, como vocês sabem, o YouTube, ele dá muita atenção àqueles que realmente prestigiam o canal, né? Para aqueles que dão o seu like, se inscreva, ative o sininho, comentem. Então o YouTube, você fazendo isso, né? Ajudando o canal. Então o YouTube vai entender que realmente o vídeo foi bom e vai poder indicar para outras pessoas. Para você que gosta dos meus vídeos aí, como eu tenho mais de 200 vídeos relacionados a curso de chaveiro, tem ajudado milhares de pessoas aí a poder, assim, não só nessa profissão, né? Para entrar nessa profissão e poder aprender, mas para aqueles também que às vezes passam no sufoco aí, às vezes quebra a chave na fechadura, não tem dinheiro, às vezes o chaveiro não está disponível. Então eu tenho ajudado aí, como muitos têm comentado, que tenho agradecido por eu ter colocado o vídeo e poder ter ajudado tais pessoas. Então, para você aí, se esse canal, se esse vídeo aqui, ele é relevante, se ele tem ajudado você e você aprecia o canal, aprecio todos os meus vídeos, então eu peço ajuda a vocês aí que possam, assim, colaborar, se inscrevendo no canal, dando o seu like, ativando o sininho de notificações, comentando. Se quiser ser membro para poder dar uma ajuda aí para o canal, será muito bem-vinda, tá bom? Eu tenho um canal secundário também, que é a H&M Aprenda e Faça, é um canal que tem outro segmento de vídeo, outras coisas. Também gostaria de pedir atenção para vocês. Se quiser também se inscrever, é um canal novo, né? Está precisando de muita ajuda de inscritos aí e de visualizações também. Tá bom, pessoal? Bom, a outra coisa que eu queria mencionar para vocês, né? É muito importante a sua inscrição, né? Sempre tem ajudado vocês aí. Então, por favor, se inscreva no canal, porque assim você vai estar ajudando muito, né? O canal a poder estar sempre nessa plataforma do YouTube e poder ajudar outras pessoas. Para vocês só terem uma ideia, no atual momento, né? Dia 24 de dezembro de 2022, estamos aí no canal com 77 mil inscritos. Então, são 77 mil pessoas que têm apreciado esse canal, né? Então, é bastante gente, né? Considerando assim um canal como esse aqui, o pequeno, tal. Mas tem 77 mil, milhões de visualizações. Então, milhões de pessoas visualizaram esse canal, têm gostado, têm apreciado. Então, seria muito bom aí a gente poder atingir uma meta, né? De 100 mil inscritos. Então, essa é a meta do canal do Curso de Chaveiro HM. Poder chegar a essa quantia de 100 mil inscritos. Para poder o canal ficar bem estabelecido e poder ajudar mais pessoas, tá bom, pessoal? Então, por favor, dê seu like, se inscreva no canal e ajude o canal aí a poder atingir a meta aí para o ano que vem de 100 mil inscritos, tá bom? Assim que atingir os 100 mil inscritos, eu vou comunicar a vocês aí. Vai ter grandes novidades quando esse canal atingir os 100 mil inscritos, tá bom? Então, estou preparando uma coisa boa aí. Então, assim que atingir os 100 mil inscritos, vocês vão saber das novidades aí que vai aparecer para o canal, tá bom? Então, vamos para o vídeo, pessoal. Eu tenho aqui, ó, duas máquinas. São duas máquinas que elas servem para poder fazer chave simples, chave tipo yale e chave tetra, chave de alto simples, chave alto também dupla, né? Também serve para fazer chave de porta de aço, aquela dupla, porta de aço de um lado só. Então, serve para diversos tipos de chave para poder, assim, você poder ganhar o seu dinheirinho. Só que, qual a diferença dessas duas máquinas? Essa máquina aqui, pessoal, ela é a bateria, tá? É do modelo XC009, é... Xurzi, alguma coisa assim, não sei muito bem, tá? Mas é uma máquina, essa daqui é uma máquina que ela é a bateria. Então, eu comprei ela, por quê? Porque, às vezes, falta luz no meu estabelecimento. Então, o que acontece? Eu deixo de trabalhar, deixo de ganhar meu dinheirinho, né? Deixo de atender os clientes. Então, eu comprei essa máquina aqui, para poder me ajudar a, quando faltar luz, eu poder trabalhar com ela ainda, né? Trabalhar sossegado. E ela vem também com um LED aqui, logo na lateral aqui, que eu vou mostrar também para vocês. Muito bacana, certo? Então, faltou luz, não vai ficar na mão. Você vai poder, assim, fazer chave. E ela tem uma luzinha de LED que clareia, então você faz a chave tranquilamente. Então, pensando nisso, eu adquiri essa máquina. É uma máquina que ela realmente é um pouquinho cara, dependendo do que você encare ser caro, né? Hoje, as pessoas reclamam muito que as coisas estão caras. Mas, para certas coisas, para certas prioridades, né? Não está caro, né? Às vezes, a pessoa gasta com tanta coisa, com tanta besteira aí e não acha caro. E, às vezes, quando você vai comprar um equipamento, uma máquina para o seu trabalho, que vai lhe render dinheiro, então você acha caro. Então, as pessoas acham caro. Então, não é caro, é o preço, né? Então, corrigindo aí, o preço da máquina, ela não é cara. É o preço dela. E também pela tecnologia com que ela apresenta, tá? Então, atualmente, hoje, no dia 24 de dezembro de 2022, essa máquina, essa daqui, a bateria, ela está em torno de mais ou menos R$ 7.500,00, certo? Então, ela está em torno de R$ 7.500,00, tá? Essa máquina aqui, você pode encontrar em torno de R$ 4.000,00 e pouco, R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, depende, né? Essa aqui é do modelo da fábrica do Vale, certo? Tem máquinas que custam bem barato. Máquina de Xing Ling, e aí? Máquina chinesa, que ela é totalmente diferente, ela é um pouquinho maior, mais larga, né? Mas, vou te falar, é uma máquina que é assim, é bom para quem está começando, para quem quer começar a cortar mais chavinhas e tal, só que não é uma máquina profissional, né, pessoal? Então, tudo a gente paga pelo preço. Se você quer uma coisa boa, uma coisa durável, que não vai ficar dando trabalho para você, não ficar tendo retorno de cliente ficar reclamando, né? Que a chave não ficou boa, e vai sempre cliente lá ficar reclamando, e como a gente vai ver, o cliente vai encarar você, como não sendo um chaveiro profissional, um chaveiro meia boca, e por aí vai, tá? Então, se você quer uma coisa boa, barata, então, você não vai esperar grande coisa, certo? Então, se você quer uma máquina profissional, uma máquina que nem, que nem você compra uma máquina dessa aqui, ou uma dessa, ou uma outra similar a essa aqui, que é um pouquinho assim, um preço mais elevado, Então, você vai comprar uma máquina que você dificilmente vai ficar tendo retorno e reclamação, porque chaveiro, apesar de acontecer de você fazer uma chave, né, uma ou outra, assim, podemos assim dizer, uma ou outra, de dar errado, então, não pode ter muito retorno, que nem você faz dez chaves, nove, oito, ou as dez voltas, Então, você não está bem aí na fita, como pode você dizer, entendeu? Então, vai te queimar, porque, tendo muito retorno, muita reclamação, já pensou? Vai um cliente ir lá reclamar que a chave não deu certo, daqui a pouco aparece outro cliente reclamando que não deu certo, daqui a pouco aparece outro cliente, daqui a pouco está uma fila de cliente reclamando que a sua chave que você fez, ela realmente não ficou boa, então, vai pegar muito mal para você, acredite que eu estou te falando, vai pegar muito mal para você, você ter uma fila de pessoas, uma atrás da outra, reclamando que a sua chave não ficou boa, então, se você quer ganhar o dinheirinho, se você quer atrair clientela, é por boca a boca, você pode aí gastar, muito dinheiro aí em propaganda, em panfleto, colocando nas redes sociais, você fazendo a maior propaganda do seu chaveiro aí, mas, se você tem muita reclamação de chave ficar voltando, porque você comprou uma máquina, que você não consegue regular, que ela não pega a regulagem, entendeu? Uma máquina velha, em que fica cheia de folga, e você não consegue fazer cópia, você fica pelejando em fazer, ou você não sabe fazer cópia, então, rapaz, você certamente, vai ter muito problema, e você não vai ganhar seu dinheiro, porque, a propaganda do negócio, é a boca a boca, para chaveiro, certo? No meu ramo, que nem, eu não dependo do YouTube, para poder me manter, eu tenho meu trabalho, eu trabalho há mais de 35 anos, ainda não parei, espero continuar, até quando Deus quiser, e poder me dar saúde, para poder continuar trabalhando, certo? Isso aqui, que eu faço esses vídeos, é apenas um hobby, para mim, porque eu não dependo, certo? Então, eu gosto de passar, tudo que eu passei, durante esses 35 anos, eu gosto de passar, um pouco do que eu sei, para poder ajudar, aqueles que estão aprendendo, para quem já está no ramo, para quem quer, entrar nesse ramo, para quem, talvez precisa de uma ajuda, não tem um chaveiro perto, não tem um dinheirinho, que hoje não está fácil, então, eu faço esses vídeos, para poder ajudar, infelizmente, tem pessoas que não gostam, geralmente, as pessoas, muitas delas, que criticaram, falaram mal, xingaram, certamente, esses são chaveiros, que são egoístas, certo? Que eu penso assim, se você, se você tem, a sua profissão, certo? Se você tem, a sua profissão aí, que serve, para poder ajudar as pessoas, e você, que é só para você, para você ganhar, só o seu dinheiro, e, e não quer ajudar outras pessoas, então, você é uma pessoa egoísta, certo? Porque assim, Deus, ele dá sol e chuva, para todo mundo, certo? A pessoa, pode ser a pior pessoa, dessa face da terra, só que Deus, ele dá oportunidade, para a pessoa, poder mudar, dar sol e chuva, para ela, certo? Deus não discrimina ninguém, então, por que que eu, que tenho meu conhecimento, estou mais de 35 anos, certo? para que que eu, vou ficar privando, daqui a pouco eu morro, como é que fica, todo o meu conhecimento, tudo o que eu aprendi, vai para onde? Entendeu? A pessoa morreu, acabou, vai fazer mais o que? Vai ficar só na lembrança, das pessoas, agora, procuro aqui, poder ajudar as pessoas, entendeu? É muito bom, que nem, tem uma passagem da Bíblia, que Jesus Cristo mesmo mencionou, que é mais felicidade em dar, do que a receber, então, eu fico muito feliz, em poder assim, estar ajudando as pessoas, e daqui a pouco, as pessoas chegam, e me agradecem, por ter conseguido, resolver um problema, porque a pessoa está no sufoco, então, infelizmente, como Cristo, nunca agradou, todo mundo, todo mundo, então, eu também não vou agradar, vou incomodar, então, eu vou continuar, aí, incomodando alguns, que não gostam, em poder ensinar, certo? Então, esse é, infelizmente, esse é meu dom, que eu aprendi, gostei dessa profissão, e vou passar para aqueles, que realmente querem aprender, para aqueles, que realmente, gostam do meu canal, vocês aí, que talvez, está assistindo esse vídeo, você vai falar mal, vai me criticar, não tem problema nenhum, você pode falar à vontade, porque depois, eu vou excluir teu comentário, eu vou bloquear você, certo? Então, esse canal, é para as pessoas, que realmente, apreciam, gostam dos meus vídeos, curtem, tal, se você não gosta, então, fique para você, não fique falando mal, aí, não adianta nada, você falar mal, porque vai ser ignorado, tá bom pessoal? Então, falando para vocês, sobre o objetivo da máquina, quer, ter aí, clientela, é, para você poder, ter seu chaveiro, bem sucedido, não ter reclamação, então, compra uma máquina boa, certo? Pesquisa aí, nos mercados de vendas, compra uma máquina boa, parcela, hoje em dia, você pode parcelar, você vai passar um sufoco, talvez, pagando a máquina parcelada, não tem problema, porque retorno, você vai comprar uma máquina dessa aqui, e você vai ter retorno, você não vai perder dinheiro, certo? Não vai perder, porque isso aqui, é seu meio de ganho, certo? Hoje em dia, tem máquina para fazer chave, há mais ou menos, uns 60, 70 anos atrás, não existia máquina, então, hoje não, hoje tem máquina, e só você aprender, a poder, colocar a chave na máquina, ela está no reguladinha, então, vai ser bacana, então, você vai poder ganhar o seu dinheirinho, agora você compra uma máquina velha, e usada, toda cheia de folga, certo? Às vezes a máquina, dependendo da, se ela não for uma máquina, assim, muito frajuta, se for uma máquina, de qualidade, de marca, às vezes vale a pena, você fazer uma reforma na máquina, talvez trocar aqui, algumas peças, né? Porque às vezes tudo gasta, né? Então, às vezes, compensa você trocar algumas peças, e você fazer a sua regulagem, e usar a máquina, certo? Pode fazer isso também, se você não quer gastar muito, agora, se você tem um poder aquisitivo, você quer fazer uma coisa legal, tem um dinheirinho bacana, para poder gastar, compra a máquina nova, compra a máquina nova, porque ela vai durar aí, vários, vários anos, e não vai dar problema, agora, a máquina usada, se você não trocar as peças, não colocar uma fresa boa, vai te dar problema, vai mesmo, tá? Ó, pessoal, essa máquina que dá, da Duvali, eu troquei a fresa dela, coloquei uma fresa de titânio, eu não sei se vai estar disponível, para vocês, mas eu vou deixar no mercado de vendas, como eu tenho, eu comprei essa máquina aqui, eu tenho mais uma, lá no meu estabelecimento, então, eu estou com três máquinas, então, para mim, não adianta ficar com três máquinas, então, eu vou ficar só com duas, essa aqui, e uma outra, que eu deixei só para fazer tetra, então, eu tenho duas máquinas, lá para isso, eu deixo uma máquina, só para fazer tetra, e outra máquina, só para deixar a Biali, certo, então, é assim que eu trabalho, então, essa máquina aqui, eu vou colocar no mercado de vendas, aí, eu vou, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, não sei quanto tempo, né, qual o século que você está vendo esse vídeo aqui, então, essa máquina agora, nesse momento aqui, no finalzinho de 2022, vou deixar no mercado de vendas, é uma máquina semi-nova, certo, eu usei ela há um tempo aí, é uma máquina muito boa, é uma máquina que tem me dado, ganhei muito dinheiro com ela, e ela é uma máquina muito boa, porque ela é da fábrica da Dovali, para quem não conhece, a Dovali, é um representante aí, para os chaveiros, tem muita coisa, se vocês quiserem aí, entra no site da Dovali, vocês vão encontrar várias máquinas, tá, então, eu vou deixar no mercado de vendas, já com a fresa, que nem geralmente, quando a gente compra a máquina, ela não vem com fresa de titânio, fresa de titânio, ela é muito boa, vocês podem ver aqui, aproximar para vocês verem, ela é uma fresa de titânio, que dura muito, aproximar aqui, tá vendo, aqui, é uma fresa de titânio, em que ela é muito boa, para poder cortar a chave, e ela não é assim, muito barulhenta, né, porque às vezes, você compra uma fresa aí, que ela não é de titânio, ou não tem uma matéria muito bom, então, ela vai no começo, ficar legal, depois, ela começa a fazer muito barulho, e na hora que você vai cortar uma chave, às vezes, você tem que usar tampão, né, do ouvido, porque, fica muito barulho, você pode até ter problema de audição, aí, ficar muito tempo, escutando barulho, então, é bom você ter um protetor auricular aí, então, é uma fresa muito boa, que ela vai durar muito tempo, você vai cortar muita chave com ela, e não vai ter muito retorno, geralmente, não tem retorno, tá, ter retorno de chave, tem várias variantes, né, porque que às vezes, se a sua máquina, está toda reguladinha, ela está certinha, o, o, por que que pode acontecer retorno? Depende, às vezes, a chave do cliente, ela está gasta, às vezes, está com problema no miolo lá, e para o cliente, como ele está acostumado com a chave, de ficar com a chave, ela colocando e dando um jeitinho, aí, tudo, beleza, só que quando você vai fazer uma chave, pela uma chave gasta, às vezes, geralmente, a sua cópia vai ficar pior do que a dele, e não dá certo, aí, o cliente vai reclamar, aí, por acaso, se você for na casa do cliente, ou o cliente trouxer a chave, o miolo para você, tu vai ver que a chave do cliente fica pegando, aí, quando vai fazer uma cópia, às vezes, fica pior e nem funciona, então, quando você fizer uma chave, olha para saber, se a chave do cliente está muito gasta, pergunta, se você tem desconfiança, pergunta para o cliente, se lá está com problema de virar ou não, se ela funciona, então, você estando com uma máquina reguladinha, a chave do cliente funcionando legal, então, não vai ter retorno, é difícil, vai ter retorno sim, da pessoa voltar, para poder fazer novamente, e outras pessoas sendo indicadas por ela, certo, então, esse aqui é o retorno bacana, é esse, da pessoa voltar a fazer chave, indicar você e outras pessoas virem, agora, não retorno de ficar tendo reclamação, que aí vai queimar do chaveiro, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar aqui, para quem tem curiosidade, em saber como que funciona uma cópia de chave, como você coloca a chave, então, essa é uma máquina aqui, que ela é bivolt, 110 ou 220, então, eu vou mostrar para vocês aqui, para quem tem curiosidade, eu vou mostrar para vocês, como que é uma cópia de chave, primeiramente, que nem vou pegar aqui, de um miolo aqui, vou pegar, deixa eu ver, um miolo aqui, para poder fazer chave, que nem, deixa eu ver, vou pegar desse miolo aqui, da aliança, ó, tá vendo? Então, digamos, que, o cliente, ele vem com uma chave dessa aqui, uma chave da aliança, da Gold, seria o número 72, de outras marcas, eu já não sei, aí, você teria que converter, ou perguntar, para o fornecedor, tá? Mas, essa chave aqui, porque eu trabalho, geralmente, com a Gold, trabalho com Gold, trabalho com a Land, trabalho com a Doval, trabalho com o Silca, trabalho com o Jazz, então, eu trabalho com várias marcas, porque os vendedores vão lá, esses vendedores vão, ou eu mesmo vou na loja deles, e compro, então, eu trabalho com várias marcas, então, a que eu tenho disponível aqui, é essa aqui, da Gold, é, da marca Aliança, de número 72, então, eu vou pegar aqui, uma da Gold, tá vendo? Número 72, ó, tenho aqui o HM, tá vendo? Aqui eu marco, eu tenho um, um marcador, eu marco todas as minhas chaves, porque, às vezes, a pessoa faz chave, em outro chaveiro, e vai reclamar lá, dizendo que fez lá comigo, e quando eu vou ver, às vezes, a chave não tá marcada, ou ela tá marcada, de outro chaveiro, e a pessoa, fica lá, jurando, falando um monte, dizendo que fez lá comigo, então, pelo menos, eu tenho uma prova, como eu sou o único, que tem essa marca, o HM, então, a garantia, que eu dou para o cliente, é a marca da minha chave, então, não tem como, o cliente pode falar o que quiser, pode chamar a polícia, fazer o que quiser, mas, eu tenho prova, que a chave, a minha, é a HM, se ele me trouxer uma outra, não vou dar garantia, e não adianta, tá? Então, aqui é a marca da Gold, número 72, tá bom? 72, da Gold, tá? Então, vamos lá pessoal, como que funciona o negócio? Essa parte aqui, ó, da fresa, é a parte que você vai colocar, da chave que não tem dente, pode ver, para você que tem curiosidade, como que faz uma cópia de chave, como é que é? A chave sua, né, do cliente, ela vem com dente aqui, e a gente pega o modelo igual, parecido, igualmente, da mesma marca, do mesmo modelo, independente da marca, quem fez a chave, Gold, Jazz, Land, Silca, não importa, o que é importante, é ter a mesma marca, o mesmo friso, certo? mesmo friso, tá vendo? Mesmo friso, e o mesmo friso aqui, ó, e da mesma marca, que essa aqui é a aliança, 72, aliança, 72, aliança, tá bom? Então, a chave sua, você vai colocar aqui, você vai prender, aqui ó, você coloca aqui, prende, aí tem essa parte aqui, do encosto aqui, você vai encostar aqui, tá vendo? Encosta aqui, encosta aqui, vê que é o duplo aqui, encosta aqui, encosta aqui, e essa chave do cliente, você vai colocar do seu lado esquerdo, então, do lado direito, é a sua chave, a sua matriz, e a chave do cliente vai aqui, então, você coloca aqui, encosta também, que aqui tem o encosto, tá vendo? Tem o encosto aqui, então, você coloca aqui, encosta, coloca o dedo, para ela poder, ficar sentada, para ela não fazer isso assim, não pode nada, tem que ficar certinho, aqui, colocou, você pega e aperta aqui, aperta bem, e aperta bem aqui, tá? Encostou, encostou aqui, só você tirar, você tira, certo? Você liga a máquina, e você vai fazer isso aqui, deixa eu aproximar aqui, agora, para mostrar para vocês, ver se dá para vocês verem melhor, tá vendo? Então, o que vai acontecer? a fresa, ela vai aqui, a fresa, ela vai cortar os dentes, então, aqui tem um, tem um guia, então, como você vai mexer aqui, você vai fazer a profundidade aqui, entendeu? Você vai no comando, com a sua mão aqui, você vai fazer o comando, de ir para lá e para cá, certo? Então, ou você começa por aqui, pela ponta, ou você começa por aqui, pelo encosto, então, aqui o guia, você vai pegar, você vai fazer assim, você vai contornar, você olha aqui, por esse lado, coloca um óculos, de proteção, tá? Porque aqui, na hora que vai cortar a chave, vai vir fagulhas, do latão, então, toma muito cuidado, usa óculos de proteção, porque senão, vai cair no teu olho, vai dar trabalho para poder sair, tá? Então, você liga a máquina, e aqui, você vai cortar os dentes aqui, tá vendo? A fresa, vai cortar os dentes, direitinho, quando você fizer a chave, você tem que fazer isso aqui, ó, lá no dente, lá, você tem que cortar, certinho aqui, o dente, para poder fazer aqui, a chave, ó, tá? Então, eu vou ligar a máquina, e você vai ver, essa máquina é um pouquinho barulhenta, porque ela é um pouquinho, é, já foi usado um pouco, então, a fresa, ela não está tão nova assim, tá? Então, eu vou ligar aqui, tá vendo? E agora, eu vou cortar a chave, ó, eu vou começar por aqui, ó, ó, é só aprofundar, ó, tá vendo? Ó, já fiz um dente, agora eu vou fazer o segundo dente, ó, ó, já fiz o terceiro, e o quarto, tá vendo? ó, agora eu volto, ó, volto, para conferir, ver se realmente fez a chave, ó, e acabou, viu? Então, eu vou contornando aqui, ó, volto tudo direitinho, dá para poder fazer, tá bom? Então, eu acho que não é difícil, né, pessoal, acho que deu para vocês entenderem, não é difícil fazer isso, é muito bacana, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais, para vocês verem, ó, não é difícil, vocês entenderem aqui, ó, né, aqui, ó, vai cortando, vai cortando aqui, tá bom? Então, não é difícil fazer com a pé de chave, é muito bom, aí você vai tirar a chave aqui, certo? Como vocês podem ver, geralmente, como a fresa é nova, então, ela dá pouca rebarba aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tem uma rebarbazinha aqui, ó, tá vendo? Então, essa rebarba, a gente tira na lima, certo? Deixa eu pegar a lima aqui, ó, pega uma lima dessa aqui, e você tira a rebarba, como o formo eu falei, como a fresa é nova, é uma fresa muito boa, ela vai ter pouca, pouco acabamento, se a máquina sua tiver escova, você pode passar na escova, essa aqui tem escova, então, você pode passar na escova, né, ela vai ficar toda lisinha, não vai ficar nada com rebarba, e você vai poder, né, ganhar seu dinheirinho aí, ó, tá vendo? você viu direitinho no miolo, certo? Então, para vocês verem, aqui, ó, para vocês verem que a máquina, ela está reguladinha, a máquina estando regulada, você fazendo esse procedimento aí, não vai ter retorno, pessoal, dificilmente, o cliente vai colocar a chave lá, vai ver que a chave realmente funcionou, aí, se alguém precisar, a pessoa vai lá e vai indicar, ó, fiz a chave naquele chaveiro ali, e a chave funcionou, entendeu? Eu tenho uma reputação lá no meu estabelecimento, de a chave sempre funcionar, dificilmente retorna, se retorna, porque alguma explicação tem, não por causa que a máquina está desregulada, pode ser por outros motivos, certo? E às vezes, o que acontece? Às vezes, acontece que você ficar um bom tempo aí, usando a máquina, e você não ficar atento à regulagem dela, ela vai desregular, porque aqui vai gastar, ó, o guia vai gastar, a fresa vai gastar, e daqui a pouco, você vai perceber que vai ter cliente que vai vir reclamar, quando vier um ou dois clientes reclamando da chave, aí você pega e vai fazer a regulagem da máquina, tá? Mais pra frente, pessoal, capaz que eu vou mostrar pra vocês, como faz uma regulagem bacana, legal, para a máquina de chave, tá bom? Mas, como é um vídeo que vai ficar um pouco longo, então não vai dar, pra esse vídeo mostrar pra vocês, tá? Mais pra frente, eu mostro como se faz uma regulagem, de máquina, tá? Eu vim, esse vídeo é mais pra poder apresentar pra vocês, e mostrar a máquina aqui. Então, como vocês podem observar, a chave, ela serviu direitinho, então, você vai ganhar seu dinheiro aí, estando com uma máquina boa, né, uma máquina realmente legal, profissional, e regulada, certo? Embora seja uma máquina usada, mas essa máquina aqui, ela tá com uma boa fresa, uma fresa nova, ela tá regulada, então, você vai ganhar seu dinheiro sem problema nenhum, tá bom? Agora, e essa máquina aqui, pessoal, que eu falei pra vocês, que ela é a bateria, olha só, a máquina bacana, essa aqui, ó, ela, deixa eu aproximar aqui, vai ficar melhor pra vocês, pra mostrar, e aí, pronto, acho que assim fica melhor, eu já tenho já uns miolo aqui, que eu deixei separado, né, pra poder fazer cópia, olha só, ela tem esse botão aqui, ó, ó, ela já ligou, viu? Então, essa é uma máquina, que ela é a bateria, pessoal, ó, tá vendo? Não tem fio nenhum, ó, ela tem esse botão aqui do lado, tá vendo? Ela tem esse botão aqui do lado, ela tem aqui, tá vendo? Ela carrega em 24 volts, tem o carregador dela, e a bateria, a indicação da bateria é aqui, ó, mostrar pra vocês, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou ligar ela aqui, e mostrar pra vocês, deixa eu colocar assim, aqui, ó, ó, tá vendo? Ela tem indicação da bateria, ela tá com dois pontos, ó, esses dois pontos aqui, ela dura um dia, um dia e meio, ó, ela tá com um ponto já, deixa eu descarregar aqui, é desligar antes que descarregue, porque eu não tô com o carregador aqui, apenas pra uma demonstração. Ela carregada, dura uns 3, 4 dias, essa máquina aqui, 3, 4 dias você usando, depois quando ela ficar com um ponto ou dois, é só pegar e colocar o carregador, ela fica funcionando, certo? Ela pode ver, assim como essa daqui, as outras, como a outra máquina que eu tenho aqui do lado, ela tem aqui, ó, a regulagem pros quatro lados, então você pode, um lado, é, pra chave ali, e o outro lado é pra chave tetra, e outro tipo de chave, chave de alto, chave de pota de aço, então você pode usar, é, com esses bordentes, e tem essa parte também aqui, da canaleta aqui, é que a pecinha não trouxe, mas essa aqui, pra que que serve? pra você fazer chave, com a ponta, às vezes você pega uma chave, que não tem encosto, aí tem uma pecinha, que você coloca aqui, ó, você coloca aqui, a pecinha aqui, você encosta a ponta aqui, aí você encosta aqui, e, você consegue fazer a chave, pela ponta da chave, então, esse é também um outro vídeo, que eu, mostrar um pouco mais de detalhes, também pra vocês, como é que funciona, então pessoal, essa é uma máquina, espetacular, para o chaveiro, se você quer começar, com uma máquina dessa, ou você quer adquirir, uma máquina dessa, eu acho muito interessante, porque é uma máquina, que ela é a bateria, certo, você pode aí, que nem você vai fazer um socorro, você vai fazer uma chave, uma cópia de chave, aí quem sabe, você vai no condomínio, é, fazer várias cópias de chave, você tem que fazer lá no local, é só você pegar, levar ela, colocar no carro, na moto aí, coloca ela, e você faz a chave lá, sem precisar ligar, nada, sem precisar de conversor, nem nada, só deixa ela carregadinha, leva, coloca lá, faz a chave lá, certo, você pode fazer, pra você que é chaveiro 24 horas, é bacana, você tem uma máquina dessa, certo, que você, pega e leva a máquina, para a casa do cliente, e você faz as cópias de chave lá, então é muito bacana, e várias outras vantagens, que a gente pode mencionar aqui, tá bom, então vou fazer mais uma demonstração aqui, de uma cópia de chave, tá vendo, esse aqui é um cilindro da Papaz, tá, que eu tenho apenas uma chave, e vou fazer, uma cópia de chave, nessa máquina aqui, vamos ver se a bateria dá, né, que ela está só apenas com um ponto, então, aqui pessoal, chave da Papaz, tá vendo aqui, fábrica Silca, entendeu, Silca, o número dela é, ó, da Papaz, da Silca, é número 19, e como eu trabalho com a Gold, ó, tá vendo, eu trabalho com a Gold, essa aqui é colorida, é a 150 da Gold, tá vendo, cada fábrica, cada fábrica tem uma numeração, mas, a peça, certo, ela tem a marca dela, que é Papaz, certo, então, a Papaz, essa aqui da Silca, vou fazer com a fábrica da Gold, tá, Silca e Gold, então, eu vou colocar a chave aqui, deixa eu ver aqui, também, novamente, o guia, ó, coloca aqui, aperta, coloca o guia, coloca a outra chave aqui, tá vendo, tira, e é só ligar o botão, e fazer, e uma coisa bacana também, mencionar para vocês, como que faz chave para essa, é, máquina aqui, essa máquina tem esse botãozinho aqui, ó, giratório, tá vendo, ó, aqui, em vez de você ficar empurrando, aqui nessa outra máquina aqui, que vocês viram, eu fiquei empurrando, e levando, né, empurrando e levando, essa aqui, eu só empurro, e aqui, ó, ela gira, tá vendo, tá vendo girar aqui, ó, ela tem um botãozinho aqui, ó, para girar, deixa eu mostrar para vocês, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, para girar, certo, então, vamos fazer a chave aqui, para essa máquina também, para vocês verem como que é bacana, aqui, aproximar, para mostrar para vocês como é que é que faz a chave dela, eu vou aproximar aqui e girar aqui do lado, ver se dá para mostrar melhor, ó, aqui, ó, acho que aqui dá para vocês verem, tá bom? Então, vamos lá, ligar ela, vamos lá fazer a chave dela, tá vendo aqui, girando aqui, ó, ó, pego, volto, volto aqui, fazer o dentinho, pronto, já está feita a chave, pode perceber, que nem os pessoal lá da, os meus clientes falam, poxa, mas a chave está pronta, já está feita, eu já falei, já está pronto, já está feita, mas o que acontece, tem chaveiro que demora muito, mano, para fazer uma cópia de chave, cópia de chave tem que sair menos de um minuto, vocês podem ver aqui, que não demorou nem 30 segundos, então a máquina estando regulada, estando justinha, certinha, principalmente quando você pega uma máquina nova, é que nem carro novo, né, para quem tem carro, ou quem tem moto, sabe como é que é, né, a diferença é que você tem um carro novo, e um carro velho, né, ou você tem uma máquina nova, uma moto nova, e uma moto velha, qual a diferença? Você vai ver que está tudo justinho, está tudo certinho, né, corre bem, anda bem, então uma máquina nova, pessoal, é espetacular, se você puder ter condições, de comprar uma máquina nova, compre uma máquina nova, porque aí, ela vai estar reguladinha, né, vai estar legal, vocês podem perceber, não sei se vocês perceberam, depois vocês, volte o vídeo aí, essa máquina fez menos barulho, que essa outra aqui, essa outra aqui, fez mais barulho, que essa, por quê? Porque essa máquina aqui, ela é nova, ela é zero bala, ela chegou, essa semana, não tem nenhuma semana, não tem nenhuma semana, pode contar, não tem uma semana que chegou para mim, essa máquina, já usei ela, vocês podem ver, a bateria está até descarregando, e, está aqui, e a rebarba, quase sem rebarba, pessoal, máquina nova, fresa nova, fica quase sem rebarba, você pode passar uma liminha, só para tirar, não tem rebarba, pessoal, aqui, não tem rebarba, só um filhêzinho aqui, passa aqui a lima, só para um H, e nem precisa passar lima, ela já funciona, aqui, vamos lá, para o teste, viu? Funcionando, né? Beleza? Né? Então, é muito bacana, quando você, quer se tornar um profissional, você tem que ter uma máquina de qualidade, certo? Que você faça a chave, e ela não retorne por reclamação, que a pessoa possa retornar para você, para poder agradecer, que nem, vai muitos clientes lá, também, vão lá, só para falar, e agradecer que a chave serviu, que a chave ficou boa, mas por que o cliente vai lá e agradece? Porque ele já teve decepções, com outros chaveiros, que foi lá duas, três, quatro vezes, a vez do chaveiro, nem quer dar atenção, maltrata, fala que o problema é no portão, é na fechadura, quando o cliente fala, poxa, como que é, se minha chave funciona bem? Então, pessoal, seja um chaveiro honesto, tente trabalhar direitinho, dando garantia para o seu cliente, regule sua máquina, pegue uma máquina boa, trabalhe direitinho, que a indicação é o que vai fazer você ganhar dinheiro, e você ter o seu estabelecimento, o seu chaveiro, aí depois você não vai poder reclamar, que a situação está ruim, que o seu chaveiro não está tendo cliente, mas por que? Se o teu chaveiro, o teu estabelecimento não está tendo cliente, é porque alguma coisa está errada, no modo como você está trabalhando, então, às vezes é melhor você, é, revisar, ver direitinho, se está tendo muita reclamação, se o serviço, às vezes você, é, quer dar uma de esperto, né, querer enganar o cliente, você não vai ser bem sucedido não, não adianta que, as pessoas que sempre tentam enganar os outros, querer tapear, fazer de qualquer jeito, e empurrar para o cliente, só para pegar o dinheiro dele, é uma vez só que você pega o dinheiro, depois você não pega mais não, e ele nem vai te indicar, vai falar mal de você ainda, então, para você que é chaveiro, você tem uma boa índole, você é uma pessoa honesta, trabalhe com honestidade, entendeu, então, vê bem, que eu friso bem, tenha uma máquina boa, ou você tem uma máquina usada, regula a sua máquina, entendeu, regula ela, deixa ela zerinha, 100%, se você tem condições, está com a máquina usada, compra uma máquina nova, entendeu, deixa essa máquina aí, ou você venda ela, talvez você coloca, que nem o que eu faço, eu pego, eu tenho uma máquina só para fazer tetra, então, ela é só para tetra, se você está com uma chave alha, e está dando probleminha, pega ela, compra uma máquina nova, para fazer alha, porque é alha que aparece muito, aparece mais do que chave tetra, regula a sua máquina, para fazer chave tetra, e você compra uma máquina nova, para poder fazer chave alha, porque chave alha é que aparece mais, então, para você não ter tanta reclamação, então, tem que pensar assim, pessoal, entendeu, pensa assim, mude um pouco o seu jeito de pensar, para você poder melhorar aí, tá bom, para você, essa é uma dica que eu estou dando para vocês aí, que eu acho que é viável, eu acho que vai poder ajudar vocês aí, poder ganhar seu dinheirinho, e você está aí no ramo, para poder, assim, tendo seu trabalho, e poder as pessoas, os clientes voltarem, tá bom, bom pessoal, esse aqui era o vídeo, que eu estava realmente, querendo mostrar para vocês, do lançamento dessa máquina aqui, que eu acabei de adquirir, é uma máquina que não tem nenhuma semana, que chegou para mim agora, tá bom, então, espero que independente, sendo essa máquina, ou outra máquina, pode ser uma outra, qualquer outro tipo de máquina, estou apresentando essa, porque essa aqui, que eu adquiri, é uma máquina com a bateria, eu acho, tem outras máquinas também, de outra marca também, a bateria, tá, pode ser uma máquina muito boa, também, então, vocês escolhem, ver o que vocês, quer fazer aí, para poder colocar no seu estabelecimento, tá bom, bom pessoal, esse aqui era o vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, sobre tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu mostrei aqui, para vocês, volte o vídeo aí, para vocês poderem entender, mostrar aí, e tal, se, caso for alguma outra coisa, que não está relacionada a esse vídeo, que vocês não entenderam, ficou alguma dúvida, comente aí, deixa um comentário aí, assim que eu puder, eu respondo, eu procuro, responder todos os comentários, certo, porque eu também tenho meu trabalho, eu tenho minha, eu tenho minha vida aqui também, às vezes não dá para responder na hora, respondo talvez, no momento apropriado, quando, eu tenho um tempinho, para poder ver, e respondo todos vocês, tá bom, espero que vocês, esse vídeo tenha servido, para alguma coisa, para poder ter ajudado, dar um esclarecimento, para vocês aí, que está querendo entrar nesse ramo, para você que está nesse ramo, que possa servir, de ajuda, qualquer coisa, é só comentar, e ajudar o canal aí, mais uma vez, peço ajuda para vocês, por favor pessoal, se inscreva no canal, para poder dar uma força aí, tá bom, eu sei que a maioria aí, tem visto, tem apreciado meus vídeos, só que não tem se inscrito, se vocês querem receber, mais novidades, porque esse canal, está sempre trazendo novidades, sempre quando tem novidades, eu trago para vocês, e você ativando, sendo inscrito, e ativando o sininho, assim que aparecer, alguma novidade, você vai receber, de primeira mão, tá bom, bom pessoal, fico por aqui, fiquem todos com Deus, e até os próximos vídeos, tchau tchau,